Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobis, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje Alanios do 4chan aqui. Exatamente, rapaz. Estou aqui com meu querido Alanios porque nós temos que comentar de um rumor recente que saiu aí acerca do futuro de Mortal Kombat 11. Aparentemente, nós temos mais um pacote vindo e é sobre isso que a gente vai comentar com vocês, assim como algumas informações também acerca dessa fusão que aconteceu aí da AT&T com a Discovery e o futuro de algumas empresas. Mas eu já aviso logo, cara, é tudo rumor e especulação. Então não tomem isso daqui como 100% de verdade ou elevem as expectativas para isso acontecer de fato, entendeu? Para acabar não se frustrando depois. Então se você está curioso em poder saber do que se trata, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e lembrem-se do nosso sorteio da máscara do Sub-Zero com o Gift Card de 100 reais que está acontecendo lá na nossa Twitch. Então acesse o link aqui embaixo no comentário fixado e se torne sub lá de graça com o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch para poder participar deste e de outros sorteios e poder ter acesso também ao nosso grupo exclusivo de subs lá no WhatsApp, que está muito divertido. Então vamos lá, meu querido Alânio, deixa eu trocar a nossa tela para o pessoal começar a entender o que está acontecendo aqui. Seguinte, meus amigos, esse link aqui saiu recentemente lá no 4chan, então vocês sabem muito bem que esse site é um tanto quanto duvidoso, entendeu? Ele já acertou algumas coisas, assim como já errou outras e a galera tem uma tendência de ficar postando lá um monte de coisa que eles escutam para tudo que é lado e nem sempre eles escutam nada mesmo, não. Só escreve um documento e bota ali. E nesse caso específico aqui, a gente acha interessante trazer porque é o seguinte, eles trazem informações não só do Mortal Kombat, assim como de outros jogos também ali das outras empresas que estão em desenvolvimento que a gente já sabe, como Hogwarts Legacies, Gotham Knights, Suicide Squad e tudo mais. Só que o mais importante aqui, Alânio, que a gente tem que comentar primeiro é o seguinte, esse cara aqui que está comentando a respeito de todas essas novidades que vão vir aí nos próximos dias, eu acredito, entendeu? Semanas. Ele fala sobre a fusão primeiro, o que vai rolar com essas empresas e tudo mais de acordo com as fontes dele, ó. Ele falou que, obviamente, todo mundo já sabe o que rolou com a WB Games até agora e ele falou que para todos os propósitos, né, com base na fonte dele, os grandes estúdios vão ficar com a DC, isso quer dizer a Rocksteady, The Realm, Monolith, Avalanche e a WB Montreal, elas vão ficar juntas ainda e continuar trabalhando em suas IPs já estabelecidas e também com os produtos da DC ali, né? Todas essas grandes empresas, assim, obviamente as que dão bastante lucro, né, que eles sabem que eles não podem perder, pelo jeito vão se manter juntinhas ali trabalhando. Como eu já disse lá no início, é rumor. E aí eles falaram que os demais estúdios, eles vão ser vendidos, ó, como está sendo dito aqui na última frase, incluindo a TT Games. Parece que esse é um dos estúdios de games que vai ser realmente vendido. Os demais permanecerão juntos e trabalhando ali, né, Alanis? A gente tinha comentado, né, essa parada de como é que seria mais ou menos essa divisão em outro vídeo, né, a gente conversou a respeito disso. Então, ao que parece aí, tudo funcionando dentro dos conformes ali, nenhum grande plano alterado, né, pelo que o rumor comenta, daquilo que a gente espera, né, do Netherrealm e tudo mais, nada disso vai ser mexido. Vai tudo continuar da forma como está, que é meio tranquilizador, né? Com certeza, mano, porque aí eles continuam trabalhando ali nos seus projetos, no caso Mortal Kombat 11 e tal, e nos outros jogos também que estão citados aqui, que a gente quer muito ver e jogar também. E aí, vamos aqui pra parte onde esse cara comenta sobre os projetos que estão aí. A gente tem o LEGO Star Wars, que ele comenta algumas coisas aqui a respeito. Temos Hogwarts Legacy, Gotham Knights também e o Suicide Squad, né, trazendo algumas novidades aqui acerca deles. Vamos focar no que interessa aqui, que é o nosso querido Mortal Kombat 11, né, que a gente tá bastante curioso aí pra poder saber, em termos de conteúdo, o que que vem. Ele comenta aqui, ó, que eles receberam um sinal verde pra poder desenvolver mais um Kombat Pack, entendeu? Pra poder lançar, além do Ultimate, que foi lançado no ano passado, em novembro, no caso, que a gente sabe, né? E aí, ele fala que esse novo pacote terá aí mais cinco personagens jogáveis, assim como mais algumas coisas novas, né, tipo Gears e tudo mais, que é natural vir desses novos pacotes, né? Igual eles fizeram, por exemplo, com Aftermath, eles falaram que quem tivesse aquele pacote teriam alguns, acho que foram três packs de skins exclusivos pra alguns personagens aí que eles desenvolveram. E aí, ó, eles falam que os personagens que estarão ali são John Wick, que vai ser o nosso querido Keanu Reeves, entendeu? Obviamente. Kenshi, Smoke, Havik e Ashura. E o lançamento deles vai começar a partir de julho de 2021. E aí, vale lembrar um outro rumor que a gente viu durante essa semana, mas a gente acabou não gravando pro canal porque a gente não achou a fonte exata. O link, esse possível link que tava, foi o Cataclism Pack, que eu acho que muitos de vocês ouviram falar durante essa semana aí, inclusive a gente, entendeu? E lá nesse Cataclism Pack, fala justamente desses mesmos cinco personagens e coloca lá uma data pra cada um deles. Assim que eles anunciarem o Combat Pack e esses lutadores começarem a ser lançados também aí, né? O primeiro vem em julho e aí segue uma sequência de um mês pra cada um. Agosto, setembro, outubro e novembro, pra poder encerrar o sim. O primeiro será lançado em julho aí. E com relação aos personagens, cara, o nome John Wick já apareceu algumas vezes aqui no canal, né, Alandos? Sim, a gente comentou em outros possíveis leaks, vamos falar assim, que citaram o John Wick, um deles acho que falava de um pacote que era End of Time, alguma coisa assim, que tinha expansão de história e tal. Eu não sei se era nesse específico que tinha o John Wick, mas tiveram outros pacotes ali que comentavam a respeito disso e a gente até brincou que em fevereiro de 2019 ali o Ed Boon soltou um tweet ali de Valentine's Day, do Baraka, mandando uma cartinha lá pra alguém lá falando que ia comer o cérebro do cara e o cachorrinho também. Olha, o cara já tá dando a letra aqui que me parece ser o John Wick. Se isso for verdade, meu, tá muito tempo que isso tá planejado e tal e ninguém se ligou, sabe? O que eu acho interessante é que, assim, é muito possível disso acontecer e o John Wick aparecer no Mortal Kombat. Porque o cara, o Ken Reeves, né, ele trabalhou no Cyberpunk, mano. Então ele já participou de um jogo grande aí. E quem garante que nesse processo aí ele não foi abordado pela Netherrealm de alguma forma? Tipo, pô, queremos incluir seu personagem no jogo, mano. Bora fazer uma parada aqui com a gente, mas mantenha o absoluto segredo por enquanto. E aí, cara, nossa, ia ser muito louco se chegasse no próximo evento aí ou, sei lá, quando eles estão pretendendo anunciar esse pacote pra gente. Caso isso seja verdade, é sempre bom frisar isso, né? Eles colocarem o Ken Reeves pra poder fazer essa apresentação. Igual ele fez no Cyberpunk, entendeu? Seria muito da hora. O tema que tá sendo nesse Mortal Kombat 11, né, dos convidados, ali tá sendo ícones de filmes de ação, falando de atores convidados. Então a gente tem ali o Robocop, o Rambo, Terminator. Pegando ali também um pouco dos quadrinhos ali, né, a gente tem o Coringa, que é um ícone, mas é vilão, e tem o Spawn, que é um ícone anti-herói ali. Mas todos eles já tiveram algum filme de ação de alguma forma, vamos falar assim, né? Mas aí, pegando especificamente o Rambo, Robocop e Terminator, a gente percebe uma linha, né, de ícones de filme de ação, mas uma coisa mais, vamos falar assim, mais clássica, né? Adicionar o John Wick tira o foco daquilo que é clássico e deixa só no ícone de filme de ação. Então, ainda cabe, né, se for ver aí a questão do tema, ainda cabe. Eu vou ficar bastante surpreso e bastante contente. Eu gosto pra caramba do Keanu Reeves, eu gosto pra caramba do personagem John Wick ali, então eu acho que ia ser legal demais, né, ver ele dentro do Mortal Kombat, né? Fico curioso pra saber o que eles podem trazer, porque habilidade não falta, né? Ver ele dando um fatality no cara usando um lápis deve ser um negócio muito louco. Com certeza, mano. Eu já fico imaginando, entendeu? O potencial pra poder fazer fatality pro John Wick, mano, não tem demais. Não tem como. É só assistir os três filmes deles e vocês vão ter uma ideia. E com relação aos demais personagens, cara, que eles mencionam aqui, eu achei uma lista forte, mano, uma lista boa, entendeu? Eu tenho certeza que alguns aqui vão chiar falando de, pô, se for verdade, vai faltar aí o nosso Ermac, vai faltar o nosso Reptile e tudo mais. Mas é aquilo, né, mano? Não tem como incluir todo mundo, infelizmente. Sabe? Eles devem ter tomado a decisão aí de deixar esses dois personagens pra um próximo jogo e vai ser esses. Mas a gente ainda tem Kenshi e Smoke, que são dois que muita gente quer, a comunidade gosta pra caramba deles, entendeu? Ravi, que é um personagem muito da hora, bastante intrigante aí. Inclusive, eu gostaria que ele aparecesse, mano, se fosse possível, com o modo história junto, entendeu? Mas de acordo com esse rumor aqui, né, vai ser só esse pacote. E a Ashura é uma personagem que tá sumida aí da área 3D. Então seria interessante vê-la sendo explorada aí e ver o que eles podem fazer em termos de gameplay. Igual eles fizeram com o Fujin, mano. Fazia um tempão que ele não aparecia como um personagem jogável e eles reformularam o Fujin por inteiro. Eles comentaram isso quando ele foi anunciado. Então eles podem estar pensando basicamente dessa forma aí, ao trazer Havik e Ashura também. O que torna esse pacote um pouco convincente pra mim é a presença do Kenshi, que tava no Mortal Kombat X e ele tem aparecido em todos praticamente, né, depois da área 3D. E o Smoke, porque o Smoke ele meio que completa o Revenant que faltava aparecer, sabe? Eu não lembro se vai faltar mais algum depois dele. Só o Striker. Fica faltando só o Striker ali que eu não sei quantas pessoas se importam com ele, mas... Vamos falar assim, né, daqueles que são os mais pedidos, o Smoke eu acho que é o último Revenant que falta aparecer. Porque a Sindel tá aí, o Nightwolf tá aí, Cabal, toda a galera que a gente sabe que tava como o Revenant ali no Mortal Kombat X, então falta só o Smoke. Exatamente, cara. E a gente tem aí dois grandes eventos por vir, meus amigos. Tem o Summer Game Fest, que vai acontecer no dia 10 de junho agora. E a gente tem também a E3. Então, são dois grandes palcos aí pra eles já revelarem alguma novidade pra gente. Inclusive, a Warner vai estar nos dois eventos. Então assim, eu acho que eles vão dar uma segurada até lá, mas eu também não me surpreenderia se eles anunciassem antes alguma coisa. Tacam um trailer pra nós e nesses eventos aí, não sei qual exatamente, eles tragam aí Kimi Play já. Sei lá, de repente do primeiro personagem que eles vão lançar pra gente no mês de julho se isso aqui for real mesmo. Então eu acho que é um panorama bem legal de se pensar. Tomara que seja alguma coisa na semana que vem, porque a gente não aguenta mais de se esperar sem novidade, entendeu? Porque tá foda. A gente quer que o Mortal Kombat 11 tenha mais novidades aí, personagens e tudo mais, e principalmente balanceamentos, pelo amor de Jesus. Mas então é isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido aí mais essas informações acerca de Mortal Kombat 11. Muito provavelmente vem um packzinho aí pra nós. Vamos torcer, entendeu? Mas sem elevar demais as expectativas pra não se frustrar. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso, o que vocês acham desse pack de personagens aqui, se vocês acham que vai ser só isso mesmo, se tem mais coisa. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês aí. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, seu Deus, uma olhada pro pinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, e vamos!